Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha cara Eu já gastei mais de um milhão E quando ela foi me conhecer, ela disse É o liseira, quero não Mas se o dinheiro tá na mão Não precisa ser gatão Mas se o dinheiro tá na mão Não precisa ser gatão Mas se o dinheiro tá na mão Não precisa ser gatão Gaviá, gaviá, cucu, rabo Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha cara Eu já gastei mais de um milhão E quando eu chamo para passear, ela disse É o liseira, quero não Mas se o dinheiro tá na mão Eu só ando de garrão Olha que eu tenho uma gatinha cara Eu já gastei mais de um milhão E quando chamo para viajar, ela diz Se for de ônibus, quero não Mas o dinheiro tá na mão Eu só vou de avião Mas o dinheiro tá na mão Mas o dinheiro tá na mão Mas o dinheiro tá na mão Eu só vou de avião Olha que eu tenho uma gatinha a cara Eu já gastei mais de um milhão E quando chamo para um motel, ela diz De graça, quero não Mas o dinheiro tá na mão A calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão, a calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão, a calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão Dinheiro não viu, calcinha subiu Caviar, caviar, caviar Com rapadura Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha cara Eu já castei mais de um milhão E quando chamou para passear, ela diz Mas se o dinheiro tá na mão, eu só ando de carrão Olha que eu tenho, mas eu tenho uma gatinha cara Eu já castei mais de um milhão E quando chamou para viajar, ela diz Se for de ônibus, quero não Mas se o dinheiro tá na mão, eu só vou de avião Mas se o dinheiro tá na mão, eu só vou de avião Mas se o dinheiro tá na mão, eu só vou de avião Mas se o dinheiro tá na mão, eu só vou de avião Olha que eu tenho uma gatinha cara, eu já gastei mais de um milhão E quando eu chamo para o motel, ela diz De graça, quero não Mas se o dinheiro tá na mão, a calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão, a calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão, a calcinha tá no chão Mas se o dinheiro tá na mão, o dinheiro não viu, calcinha subiu Tu quer sair comigo liço? Só uma vezinha, meu amor Ah, meu bem, o dinheiro não viu, calcinha subiu